Olá, Calouros, nossos jovens universitários de 2019. Eu sou o Marcelo Turini, sou reitor da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou a professora Camila Ita, vice-reitora da nossa Universidade da UFMS. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está muito feliz por receber esses jovens universitários para ingressar em 2019. Quero, em primeiro lugar, parabenizá-los pela conquista e pela escolha acertada. A nossa UFMS é a maior e melhor instituição do Mato Grosso do Sul, tanto para formar profissionais, quanto formar jovens cientistas, pesquisadores, mestres, doutores. Bem-vindo ao nosso mundo, sejam muito felizes e a partir de hoje vocês levam o nosso nome por onde vocês forem. Sucesso nessa nova empreitada que se inicia em 2019. Que vocês tenham orgulho de ser UFMS, respeitem a vocês mesmos, aos colegas, a nossa Universidade e tenho sempre o orgulho de dizer, sou UFMS. Sejam bem-vindos, Calouros. É uma nova etapa na vida de vocês que vai começar. A UFMS me proporcionou experiências incríveis. É um lugar muito gostoso, muito divertido. Os professores são muito bem qualificados, eles são muito bons porque eles sempre estão lá para ajudar vocês. Aqui na Universidade temos grupos de pesquisa, de ensino e também de extensão. Se dedica o máximo possível, desde amigos que você conhece aqui e leva para a vida toda, a estágios para você profissionalizar a sua carreira. O estágio me proporcionou poder aplicar tudo o que eu aprendi durante o meu curso. A UFMS disponibiliza vários laboratórios, vários tipos de bolsa e auxílio, e isso pode ajudar todos vocês com a permanência no curso. É difícil a faculdade? É. Mas a gente está aqui, a gente consegue, você vai conseguir. Se eu consigo, você consegue também. Não se abalem por causa de uma, duas ou mais DPs, porque isso não é perca total. Nós estamos aqui para apoiar vocês em tudo o que precisarem. Tenha um foco no que vocês querem. Saiba aproveitar toda a experiência que a Universidade tem para te dar. Você com certeza vai se encontrar. E vocês sejam muito felizes aqui, sejam muito prósperos futuramente na profissão que vocês irão seguir. E muito obrigado por escolherem o Campo de Três Vagos. Prezados Calouros, Prezadas Calouras, eu sou Maria Auxiliadora, sou psicóloga, e atualmente eu respondo pela Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis, a SECAI, aqui no campus de Três Lagoas. Nós contamos com duas psicólogas, uma assistente social, duas tradutoras e intérprete em libras, um apoio administrativo e uma estagiária. A SECAI é a secretaria que coordena, executa e acompanha as ações da PROAS no campus. Nós aqui da SECAI queremos parabenizar cada um de vocês por essa importante conquista. E queremos que cada um de vocês sinta-se acolhidos por toda a nossa equipe. Muito obrigada por escolher o nosso campus. Olá, eu sou Osmar Jesus Macedo, diretor do campus de Três Lagoas. Quero desejar a todos os nossos calouros as boas-vindas. Com 50 anos de história, temos inúmeros profissionais atuando em diversas áreas, bem-sucedidos, e a UFMS está aqui, presente em Três Lagoas, oferecendo cursos de boa qualidade. Temos uma história muito rica, uma produção acadêmica muito forte, tanto na área de ensino como de pesquisa e extensão. Nós temos alunos de todas as cidades aqui vizinhanças. E temos alunos também do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, de todas as regiões do país, nós temos alunos estudando aqui conosco. Queremos agradecer a todos os acadêmicos que escolheram um curso aqui do campus de Três Lagoas. Para nós é uma honra e uma responsabilidade muito grande. O máximo que pudermos dar para vocês, nós estamos aqui para oferecer. Muito obrigado e desejo muita sorte e muito sucesso no curso que vocês escolheram para estudarem aqui em Três Lagoas. Obrigado. 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 Obrigado.